Olá, boa noite. O E-Notícia tem a honra de receber hoje o cientista Carlos Nobre. Ele é um estudioso e uma referência mundial nos estudos sobre a mudança climática, sobre a emergência climática. O Carlos é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, a Universidade de São Paulo. É também co-presidente do painel científico para a Amazônia e recentemente ele foi o primeiro brasileiro a receber o título de Guardião Planetário. Nós temos a honra de recebê-lo aqui na Notícia Hoje. Boa noite, Carlos. Boa noite, Kennedy. Uma satisfação muito grande voltar a conversar com você. Uma satisfação. É minha e é sempre um prazer aprender com você. Ô, Carlos, primeiro parabéns aí pelo título de Guardião Planetário e parece uma coisa de super-herói de Liga da Justiça. E você tem uma coisa de super-herói no sentido dos estudos que você fez aí sobre a mudança do clima. E eu queria que você contasse para a gente o que é ser Guardião Planetário. O que esse grupo faz? Esse grupo foi criado alguns anos atrás por um bilionário inglês, Branson. E ele chamou um grande cientista dessa área ambiental, Johann Rockström, um sueco diretor do Instituto Potsdam da Alemanha de Impactos Climáticos. E eles criaram esse grupo de pessoas. E é muito interessante esse grupo porque não é um grupo de cientistas. Tem cientistas, tem o ex-presidente da Colômbia, ex-presidente do México, ex-primeira-ministra da Irlanda. Então, são grandes políticos que durante toda a sua carreira, como, por exemplo, o ex-presidente da Colômbia, ex-presidente Santos, Juan Manuel Santos, eram políticos muito preocupados com a emergência climática que o mundo vivia, os seus países também. E também, três jovens indígenas, mulheres, 23 a 26 anos, duas da América Latina e uma da África. Então, é um grupo... Cientista, ativista, políticos importantes. Exatamente. É isso. É um grupo de cientistas, jovens ativistas, líderes que valorizam muito, e o grupo valorizam muito, os guardiões e guardiãs dos povos indígenas. E também, grandes empresários e esses super políticos aí. Ô Carlos, você sempre conta uma história de que você estava estudando o aquecimento global, as mudanças climáticas, e você imaginava que era um problema para o nosso futuro, né? Talvez para os nossos filhos, para os nossos netos. E aconteceu de ser um problema nosso, né? Tanto que já não se fala mais nem mudança climática, fala também emergência climática. Conta para a gente o que que te surpreendeu ao constatar que a gente já está vivendo uma emergência climática. Por que aconteceu tão rápido assim? Isso é um pouquinho de um mistério ainda. Eu participei, por exemplo, do quarto relatório de avaliação do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, 2007. Foi aquele relatório que até ganhou o prêmio Nobel junto com o Al Gore. E lá naquela época, 2007, olhando todo o que a ciência previa, nós julgávamos que a temperatura chegaria a 1,5 graus no final da próxima década, talvez até 2040. A elevação da temperatura. A elevação da temperatura. É quanto a temperatura ficaria mais quente do que antes do aquecimento global. 1850, 1900. Lá de trás. Então, nós julgávamos. E aí, o que aconteceu? As emissões dos gases de efeito estufa que causam aquecimento global, elas continuaram a subir e o planeta começou a aquecer mais rápido. Mas foi uma enorme surpresa até para a ciência o que aconteceu em 2023, 2024. No final de 2022, começo de 2023, todas as projeções científicas, nós sabíamos que vinha um fenômeno El Ninho, lá no Oceano Pacífico, Equatorial, Centro e Leste, aquecem. Esse é o fenômeno El Ninho. As águas do Pacífico se aquecem. Se aquecem. Milhões de anos. Isso é um fenômeno natural. Sabendo que haveria um fenômeno El Ninho, se estimava que a temperatura poderia chegar em 2023 a 1,3 graus mais quente do que lá atrás. Ela chegou a 1,5 graus. Continua quente. E está assim há um ano, né? Se a gente pegar maio de 2023 até abril de 2024, 1,6 graus já atingiu. Está acima. E o recorde histórico da temperatura dos oceanos. O Atlântico Norte nunca esteve tão quente. Praticamente todos os oceanos. E isso a ciência nem conseguiu ainda explicar por que que em 2023 e agora os primeiros meses de 2024, a temperatura está 0,2 graus mais quente do que nós estimávamos. Quer dizer, a gente estimava que ela continuava a subir. Ano passado chegaria a 1,3. Segundo semestre desse ano, se inicia um fenômeno Laninha, um episódio Laninha. Quando esfria um pouco o Pacífico, cai um pouquinho a temperatura. Mas se estimava que podia cair 0,1 graus no máximo. Então, o que aconteceu, a ciência ainda procura explicar. Não há uma explicação científica por que que a temperatura no ano passado e o começo desse ano, ela foi mais que 0,2 graus do que se tinha previsto. Parece pouca coisa, mas não é, né, cara? De jeito nenhum. Nossa Senhora, em um ano ela subiu 0,2 graus? É uma coisa, assim, dificílima. Se ela continuar nesse ritmo, nós vamos fazer o planeta aquecer muito rápido. Então, a grande dúvida que a ciência tem que explicar, o que que foi, por que que a temperatura subiu muito mais. E no momento que os oceanos ficam muito quentes, o resfriamento demora mais ainda. Então, esse é um grande risco. E o que que aconteceu, Kennedy? Agora que 2023, 2024 já atingiu 1,5 graus mais quente, veja como explodiram no mundo inteiro os eventos climáticos extremos. As consequências são essas, né? Já deu para ver, como isso lá atrás, 20 anos atrás, se imaginava que talvez isso chegasse lá perto de 2040, 10 a 15 anos antes, nós já estamos vendo o que que é o planeta atingir 1,5 graus. Nunca os eventos extremos, chuvas excessivas, secas e ondas de calor, tiveram tão frequentes e batendo recordes em todo o mundo. Então, imagina se a gente não conseguir atingir as metas do Acordo de Paris, que diz a temperatura não deve passar de 1,5 graus. Que é de 2015 o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é de 2015. O Acordo de Paris falou, não pode passar de 2 graus e, idealmente, não passar de 1,5. Aí, o IPCC fez vários estudos depois de 2015 e mostrou um enorme risco se a temperatura chegasse a 2 graus. Então, a COP26, em 2021, em Glasgow, na Escócia, ela foi e os 195 países do mundo concordaram. Não vamos deixar a temperatura passar de 1,5. Para isso, os cálculos tinham sido zerar as emissões até 2050 e reduzir em 43% as emissões até 2030. A gente vai conseguir? Não, mas isso tinha sido o cálculo para não passar de 1,5. Ou seja, já praticamente chegamos de 1,5. Mesmo com o Laninha agora diminuindo um pouco a temperatura agora no segundo semestre e até meados de 2025, a gente não vai reduzir muito. Então, o risco de passar de 1,5 agora é real. E não passar pouco, não. Se a gente não reduzir rapidamente as emissões, nós podemos chegar a 2,5 graus em 2050. Esse é um gigantesco risco para o planeta. Por que, Carlos? Porque a gente fala assim, olha, tem mais enchente, mais seco. A gente sabe que afeta a saúde das pessoas, afeta a economia dos países, desloca populações. Tem o conceito de refugiados do clima. Se chega a 2, 2,5, o que pode acontecer com o planeta? A espécie pode entrar em extinção? A gente pode acabar com a vida na Terra? Sem dúvida. Se a gente chegar a 2,5 graus, já o impacto vai ser muito grande. Por exemplo, e é bom que você me faça essa pergunta, porque nós nos preocupamos muito quando tem um desastre como esse no Rio Grande do Sul. É isso que a gente vê, as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo, as pessoas sendo resgatadas. E tem que se preocupar mesmo, é um problema. Lógico, esse é um enorme problema. Mas assim, um pouco mais de 170 pessoas morreram nesse evento. O evento extremo climático que mais leva à morte chama-se ondas de calor. Ondas de calor levam à morte de dezenas e dezenas de milhares de pessoas por ano. Aliás, centenas de milhares. Por quê? A onda de calor vem, elas estão muito mais frequentes hoje e elas afetam idosas e idosos. E às vezes até bebês, mas muito mais idosas e idosos. A onda de calor no verão de 2022, ali na Europa, principalmente no sul da Europa, ela levou à morte, estudos mostraram, 62 mil pessoas. Praticamente todos idosas e idosos. E isso é no mundo inteiro. No Brasil também. Mas é diferente, não é aquela morte da chuva, deslizamento, inundação, a casa sendo derrubada. É, idosos e idosas que podem já ter algumas doenças, a onda de calor leva à morte. É um gatilho ali. É um gatilho, é o gatilho. Só que aquilo não é como o desastre que morrem todas aquelas pessoas em dias, não. Aquilo as pessoas, o gatilho vai, é internado, vai para o hospital e muitas pessoas não resistem. Então, só para dizer o risco que esses eventos têm. Secas. Está batendo todos os recordes de seca no mundo. Seca, ela traz um risco enorme. Seca está associada um pouco com onda de calor. Mas, por exemplo, seca é o que mais leva à quebra de safras no mundo inteiro. Então, está tendo quebra de safras, diminuição da produção de alimentos no mundo inteiro. Inclusive, o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos. Tivemos a maior seca da Amazônia, em 2023, entrando em 2024. Tivemos uma das maiores secas no Cerrado. Uma enorme quebra de safras. Até mesmo a pecuária diminui a produtividade da pecuária com essas ondas de calor e secas. Então, isso é só para dizer, esses são todos os eventos que estão se tornando muito mais comuns. Agora, a temperatura chegou a 1,5 graus. Então, se a gente chegar a 2,5 até 2050, o planeta entra num risco muito grande. Qual é a temperatura média na Terra? Dá para fazer essa pergunta? Não, sim, sim. A pergunta é, a temperatura média em todo o planeta, antes do aquecimento global, era um pouco na faixa 13,5 graus. 13,5. Agora, o ano passado, ela já chegou a 15 graus. 15, na média. 1,5 acima. Então, essa é a temperatura de todo o planeta, com a temperatura do Ártico, do Antártico. Parece pouco, né? Quando você fala 15 graus, é uma temperatura fria, amena. E os negacionistas não entendem que ela acontece por causa do aquecimento global, né? Que o país está aquecendo. E fica... A gente vê esse debate no Brasil, mas 15 graus de temperatura média? Vocês estão sendo catastrofistas, não vai acontecer nada. E você está acabando de relatar que a coisa pode piorar muito mais ainda, né? Totalmente. Porque o que importa aqui é, quando você tem... Já foi, né? Já está em 15 graus a temperatura média do planeta, mas você tem a temperatura nos trópicos, já cresceu. No continente, ela já passou de 2 graus. Quando a gente fala 1,5 graus, é considerando toda a temperatura nos oceanos, que já subiu um pouquinho mais de 1 grau. No continente, cerca de 2 graus até mais, em algumas áreas. E mesmo quando você vai no Ártico, na Antártica, você fala assim, nossa, lá é muito frio. Lógico, é frio. Mas olha o que está acontecendo lá. De gelo, né? Enorme de gelo. Então, os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica estão derretendo. E eles são importantes para regular a temperatura no planeta, né? A temperatura e, principalmente, o nível do mar. O nível do mar. Olha, só para lhe dar um dado. Quando que a Terra teve nessa temperatura de 2023, 2024? 125, 120 a 130 mil anos atrás. Você tem que ir no último período interglacial. Nunca, em 125 mil anos, a temperatura teve tão alta. E quando a gente vai no último período interglacial, que era um período ali que a temperatura ficou 20 mil anos nessas faixas e com variação muito lenta da temperatura, o nível do mar estava 6 a 10 metros mais alto. Por quê? Porque lentamente você vai derretendo o manto de gelo da Groenlândia e de uma parte da Antártica. Então, o risco e os cálculos todos foram feitos. Se a gente atingir 2 graus, você vai degelar uma conta tão grande de manto de gelo da Groenlândia e também da Antártica, o nível do mar vai subir no mínimo 7 metros. Isso leva muitos séculos. Mas é, só para dar uma ideia, como também perturbando áreas frias, mas derrete o gelo. E, assim, só para dar uma ideia, no Oceano Ártico, ali não tem continente, não tem terra, ali é tudo gelo flutuando. Com a diminuição, derretimento desse gelo do Ártico, o oceano ali já aqueceu 4 graus. Por quê? Porque o gelo reflete até 50% da radiação solar. Quando você tira o gelo, a água reflete só 6%. Então, todo aquele sol entra na água, ali já aqueceu 4 graus. E, só para dar um pequeno exemplo, o urso polar está com enorme risco de sobrevivência. Ele não vai viver se não tiver o gelo lá flutuando. Então, é assim, só para dar um número, tem 12 espécies de pinguins da Antártica que também estão correndo risco, porque está degelando lá também. E aí, o que se viu, um enorme risco, que agora a ciência está avançando muito, é que uma água que vai lá pelo fundo do oceano Atlântico, é chamada uma circulação de revolvimento meridional do Atlântico. Ela começa lá no hemisfério norte, lá na Groenlândia, a água desce ali, vai por 3 quilômetros de profundidade e vai até Antártica, é uma água que desce fria. Então, alimenta uma água fria lá, mantém o gelo lá na Antártica. O que está acontecendo? Essa corrente está diminuindo, está indo uma água menos fria, mais quente. Essa água mais quente, ela está gerando uma instabilidade e um risco tremendo. O que é? Inclusive aqui, no Atlântico, lá na Antártica, na direção do Atlântico, ela está criando uma instabilidade num manto de gelo tão gigantesco lá na Antártica que ela pode fazer esse manto de gelo escorregar da Antártica e vir para o oceano. E aí, se isso acontecer, em poucas décadas, o nível do mar poderia subir 50 centímetros. É uma quantidade gigantesca de gelo lá. Se ela escorregar, a ciência ainda não pode afirmar que isso vai acontecer. Mas esse risco existe. De novo, né, Carlos, falando assim, parece pouco, vai subir 50 centímetros de meio metro. Isso desaparece praias, cidades. Isso cria um... Que efeitos que criam uma subida de meio metro, por exemplo? Nossa Senhora. Olha, com... Se a gente aquecer o planeta acima de 2 graus até 2100, o nível do mar, mesmo sem esse derretimento desse manto de gelo da Antártica, ele ia subir cerca de um metro. Um metro. Se subisse um metro, hoje, com a população hoje costeira, 600 milhões de pessoas têm que deixar as costas. São pessoas que moram muito perto. Muito perto. Porque não é só o aumento do nível médio. Todas as ressacas, a gente chama mares e tempestades, o nome comum aqui no Brasil é ressaca, elas estão muito mais fortes hoje. Por quê? Porque o que causa a ressaca? É a tempestade em cima do oceano. O vento muito forte, baixas pressões, tudo aquilo... Agita o mar, vem aquela onda. Agita o mar, vem a onda, e quando chega na costa, a onda explode. Olha, com esse aquecimento, várias cidades da costa do Brasil vão enfrentar ressacas que aumentam o nível de 2 a 5 metros. Então, mesmo o nível do mar, em média, subindo isso, com baixas emissões, 50 centímetros, com altas emissões, 1 metro, isso se não cair lá o manto de gelo da Antártica. Com 1 metro, os estudos todos já foram feitos, 600 milhões de pessoas não podem mais continuar morando, vivendo, porque além de 1 metro, tem as ressacas ficando muito fortes. Se a gente for, por exemplo, em vários locais da costa de estados aqui do Nordeste brasileiro, nós já vimos as ressacas ficando tão fortes que elas já destruíram. Destruíram ali ruas. Está vendo casas caindo? Casas, várias casas caindo. Então, é só para dizer, por mais que alguém fale, não, mas é só 1 metro, não. Mas 1 metro já tira 600 milhões de pessoas de onde vivem hoje. Carlos, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do Rio Grande do Sul, no sentido de ouvir de vocês, é inédito o que aconteceu ali pela proporção, ou já aconteceu antes? Qual que é a tua avaliação? Olha, se a gente olha a história do Rio Grande do Sul, nós vamos ver um fenômeno que o Rio Guaíba também inundou, em 1859. Aí depois, em 1941, um outro fenômeno que o Rio Guaíba inundou também. Então, a gente podia dizer que um fenômeno meteorológico, que a razão meteorológica é bem conhecida, é um fenômeno meteorológico que existe há milhões e milhões de anos. É um sistema atmosférico que bota uma alta pressão aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, e essa alta pressão, ela fica estacionada, e a gente chama bloqueio atmosférico. Então, ela bloqueia a frente fria que vem, ela bloqueia e chove mais lá. Isso normalmente é Paraguai, Uruguai, Centro-Leste da Argentina, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraná. Então, isso é um fenômeno meteorológico que existe há milhões de anos. Mas quando a gente olha variabilidade natural, como esses eventos que eu mencionei, em 1859, 1941, isso podiam ser eventos extremos que aconteciam uma vez a cada 100 anos. Isso. E, veja bem, o nível que subiu o Rio Guaíba em 1941, foi bem menos do que agora. Em 1859, foi menos ainda. Então, é só para dizer, fenômenos que são uma variabilidade natural do clima, que podiam acontecer raramente, uma vez a cada 100 anos, 200 anos, às vezes uma seca muito grande na Amazônia acontecia a cada 200 anos, mil anos. Tudo isso está acontecendo com mais frequência e batendo recordes. Nunca houve tanta chuva no Rio Grande do Sul como dessa vez. Bateu o recorde de chuva. E, lógico, o recorde de inundações teve muito a ver também com os usos da terra. Nós desmatamos um dos estados mais desmatados do Brasil, muito menos solo protegido pela floresta, pelos pampas, para absorver muita água. Então, aquela água corre toda, aquela água com aquela mega erosão. Então, ela leva a lama toda, aumenta o nível dos rios com aquela lama. Então, quer dizer, o efeito foi bem pior até, mas também o recorde de chuvas. Foi a maior chuva. Então, esse é um fenômeno que eu mencionei, um fenômeno meteorológico que existe há milhões de anos. Só que agora, por causa do aquecimento global, esses fenômenos estão ficando mais intensos, frequentes e batendo recordes. Então, aí sim, e aí vem uma explicação simples de meteorologia, é o seguinte. Quando o oceano está mais quente, a evaporação da água aumenta muito. Por exemplo, quando a temperatura do oceano chega a 26 graus e meio, 27, aumenta em fator exponencial a evaporação. Nem preciso dizer, o combustível da chuva é o vapor da água que está na atmosfera. Como todos os oceanos estão mais quentes e 2023, 2024, bateu o recorde de temperatura dos oceanos, então, está uma evaporação tão grande que todos os fenômenos meteorológicos naturais que existem há milhões e milhões de anos vão fazer chover mais, porque a atmosfera está mais potencializada com o vapor da água. Então, uma das razões desses recordes de chuva têm sido batidos foi o Rio Grande do Sul, tivemos também na região serrana do Rio, recordes, vários desses recordes, na Grande Recife em 2022, em maio. Isso está acontecendo. Nós tivemos, veja bem, Emirados Árabes, deserto. Algumas semanas atrás, Dubai, em dois dias, choveu o que chove o ano todo. Afeganistão, bateu o recorde de chuva, mais de 400 mortes. Papua-Noveganié, uma semana atrás, chuva muito forte que fizeram o deslizamento ali das rochas de uma montanha, mais de 2 mil mortes. Então, tudo isso está batendo recorde, um fenômeno meteorológico que sempre existiu, agora tem muito mais vapor d'água na atmosfera, vai formar mais chuva. Então, essas são as razões da explicação. Então, isso, se a gente não reduzir, vai acontecer com muito mais frequência e batendo todos os recordes novamente. E, Carlos, o que é necessário fazer? Globalmente, a gente sabe que é preciso controlar o aumento da temperatura, emitir menos gases de efeito estufa. Agora, o que o Brasil pode fazer no nível local, com as prefeituras, os estados, o governo federal, os chamados mapas de risco para as cidades brasileiras, os sistemas de alerta? Como é que a gente enfrenta, se adapta e mitiga esse negócio todo? Olha, sem dúvida, a explosão desses eventos está criando um problema tão grande, porque, como a maioria dos países do mundo, até o norte global, os países desenvolvidos, estimavam, alguns anos, algumas décadas atrás, que isso acontecesse lá pela década de 30, 40. Então, os planos de adaptação, aumentar a resiliência das populações, de todos os sistemas, estavam mais programados para ir, assim, no nível lento. Alguns países já começavam a fazer coisas importantes, por exemplo, os dois maiores portos do mundo, um na Holanda, outro em Nova Iorque, já estavam todos se adaptando para o aumento do nível do mar, para também as ressacas mais fortes, já estão construindo tudo, mas a maioria dos países do mundo não se prepararam até agora, mesmo os países desenvolvidos, para esses eventos super extremos. Em 2021, aquela chuva em parte da Europa, principalmente na Alemanha, matou mais de 120 pessoas. Nem a Alemanha estava totalmente preparada para isso. Que é um país desenvolvido. Um país super desenvolvido. Então, agora que explodiu em 2023, 2024, a temperatura chegou a 1,5 graus, nesses dois anos. Então, mostrou que nem mesmo os países desenvolvidos estão preparados para todos os eventos extremos. Aquilo que eu falei, a onda de calor de 2022 na Europa matou 62 mil pessoas. Então, não estão preparados, nem o sistema de saúde. Então, veja bem, isso é mesmo o país desenvolvido. Os países em desenvolvimento, como o Brasil e todos os outros, estão muito pouco preparados. Então, aí vem um segundo grande desafio. Lógico, reduzir o risco é fazer o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Como zerar logo as emissões dos gases de efeito estufa? Como remover uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera? Enorme risco. Mas, junto com isso, aumentar a resiliência. Então, por exemplo, como você mencionou, Kennedy, por exemplo, o Semadem já fez um estudo, agora está refazendo, mapeando todas as áreas de risco de deslizamentos, inundações, enxurradas. 2018 lançou para 825 municípios. E naquele mapeamento de 2018, tinham 45 municípios no Rio Grande do Sul, ele chegou à conclusão, 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco. 8 milhões. 8 milhões. E 2 milhões em áreas de altíssimo risco. Esses 2 milhões têm que sair de lá. 5% da população brasileira. Isso, lá atrás. Agora, ele está refazendo com o IBGE, com o censo de 2022, para quase 2 mil municípios. Aí vai ser um belíssimo mapeamento, que vai dizer todas as áreas, todas as encostas com aquelas populações vivendo ali, vai inclusive mapear encostas que não podem expandir a urbanização. Olha, não deixa ninguém mudar, criar, fazer o que seja lá. Normalmente, populações pobres. E esse número aqui, uma estimativa minha, vai ser lançado agora no segundo semestre. Eu estimo que mais de 4 milhões de brasileiros vão estar em áreas de altíssimo risco. O que tem que acontecer? Essas pessoas têm que ser retiradas. Retiradas. Por exemplo, pega todos aqueles 400 e quase 500 municípios no Rio Grande do Sul afetados. Olha, ali 2 milhões de 400 pessoas foram afetadas. Mais de 80 mil pessoas, as casas todas foram destruídas na beira dos rios e nas encostas. Não pode voltar para lá. Não pode voltar, exatamente. Não pode voltar. Aí, o que fazer? Grande parte dessa população é pobre. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Que se construa um gigantesco, maior Minha Casa Minha Vida do mundo. Porque essas populações não têm como comprar um terreno, construir uma casa num lugar seguro. O governo federal já começou a comprar casas do Minha Casa Minha Vida em lugares seguros no Rio Grande do Sul, mas ainda um número de centenas. Nós estamos falando mais de 80 mil. casas foram destruídas. Então, é só para lhe dizer o desafio que é. E quando a gente pega o Brasil todo, é o que eu falei, o estudo do Semadenho, tenho certeza que vai mostrar uns 4 milhões de brasileiros não podem continuar em áreas de risco. E não é só residências. Veja lá no Rio Grande do Sul o número de indústrias, de fábricas, o número de atividades agrícolas ali, até de pecuária, de frango, de porco. Tudo aquilo que aconteceu são todos ali construídos na margem dos rios que inundaram e ninguém pode voltar para lá. Então, eu acho que o governo, os governos, eu tenho expectativa que eles não acreditem mais em negacionistas. Então, esse tipo de fenômeno, com um grau e meio, não volta mais. Ele vai acontecer com a frequência que ele já vem acontecendo. Ou mais do que antes, porque a temperatura vai subir mais. Então, não adianta falar, reconstrói tudo que foi destruído? Não, tem que encontrar lugares seguros para essas populações, novas fábricas e lugares seguros e toda a agricultura e pecuária, tudo em lugar seguro. Então, agora imagina isso aí, nós estamos falando centenas de bilhões de reais, só no Rio Grande do Sul. Então, aí vem como um país construir essa solução. 80% dessa população afetada é pobre, vulnerável. Então, mas não tem jeito. Se não fizer isso, nós vamos ver isso se repetindo. Ô Carlos, explica para a nossa audiência a importância de reduzir os gases de efeito estufa e como que é possível tirar esse gás de efeito estufa da atmosfera. A gente consegue fazer isso? Vamos lá. Primeiro, tem que reduzir quase 70% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. As tecnologias avançaram tanto que elas mostraram que é possível, sim, rapidamente a gente converter para energias renováveis. Solar, eólica, biocombustíveis, hidrogênio verde. O oceano tem um gigantesco potencial de gerar energias renováveis. Hoje é muito pouco, mas o potencial é muito grande. Então, nós temos que acelerar essa transição. Economicamente, as energias renováveis, solar, eólica, biocombustíveis, já são muito mais baratas que as outras. Hidrogênio verde ainda é caro, mas é porque começou agora. Em 10 anos, o hidrogênio verde já está muito barato. Então, essas são todas as soluções, mas a transição está muito lenta. Então, isso é possível. Aí, a gente zerando rapidamente, antes de 2040 as emissões, a gente reduz o risco. Mas, para não passar de 1,5 graus para sempre, tem que remover muito gás carbônico da atmosfera. Aí que vem uma, pelo menos a maioria dos cientistas como eu, defendemos a chamada soluções baseadas na natureza. que é restaurar milhões de quilômetros quadrados em todo o planeta, principalmente nos trópicos, que é onde está o maior desmatamento das últimas, muitas décadas. E aí, quando você restaura, por exemplo, faz restauração da floresta tropical, por exemplo, a nossa floresta amazônica, você remove uma grande quantidade de gás carbônico quando a floresta, a floresta está crescendo, falta o síntese, ali, tira o carbono da atmosfera e bota no tronco, no galho, nas raízes, e tudo aquilo vai para o solo também. Então, é isso. Então, o Brasil lançou na COP28 em Dubai o projeto pelo BNDES, o Arco da Restauração. Eu tenho uma grande honra de ser do Conselho de Administração do BNDES. Eu levei essas ideias para o Conselho, porque a ciência, eu sou co-presidente do Painel Científico para a Amazônia, como você falou, o Painel Científico, em 2022, na COP lá no Egito, lançou um estudo dizendo tem que restaurar a floresta amazônica. Esse é o projeto para o novo modelo econômico da Amazônia, o chamado Projeto Amazônia 4.0, é esse, não? Não, eu explico. Esse projeto, ele é uma escala muito maior, arcos da restauração, nós lançamos lá na COP27, que são restaurar duas áreas super desmatadas. Primeiro, todo o sul da Amazônia, que vai do Atlântico até a Bolívia, e depois, ao longo dos Andes, Colômbia, Equador e Peru, essa é a região com a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia tem a maior biodiversidade e dentro da Amazônia... Essa faixa. Essa faixa. Ali que tem um grande desmatamento também. Então, nós chamamos arcos da restauração, vamos restaurar tudo isso. E aí, uma excelente notícia, o BNDES apoiou muito a ideia, está dentro da política do governo federal, de zerar o desmatamento e restaurar, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva... Ontem, quarta-feira. Lançou inúmeros projetos, essa restauração florestal de todos os biomas, estão nos projetos do governo federal. Então, esse é o maior projeto de restauração florestal das florestas tropicais do mundo. 24 milhões de hectares. É quase o tamanho do Estado de São Paulo. E 240 mil quilômetros quadrados. O Estado de São Paulo tem quase 260 mil quilômetros quadrados. Então, só para dizer, é isso, é um custo estimado não pequeno, 40 bilhões de dólares, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, é isso. Agora, o projeto Amazônia 4.0... Carlos, e só pedir licença para você um minutinho, para você explicar depois que eu preciso fazer um breve intervalo. O BNDES, você volta daqui a pouco com o Carlos Nobre. Olá, o BNDES está de volta com o Carlos Nobre. O Carlos, explica para a gente o que é o projeto Amazônia 4.0, que eu tive que te interromper para fazer um intervalo aqui. Não, perfeito. A iniciativa do Amazônia 4.0, ela surgiu muito. Eu fui um cientista, eu faço pesquisa sobre a Amazônia e na Amazônia há 41 anos. E eu fui o primeiro cientista lá em 1990, em 91, publiquei o primeiro artigo que dizia o risco da Amazônia do ponto de não retorno. Que seria a savanização. É, entre aspas, savanização. Com um grande desmatamento. Depois eu me envolvi nesse tipo de estudo com meus alunos de doutorado, fizemos inúmeros estudos mostrando o risco do aquecimento global, o risco do desmatamento e também o risco do desmatamento e o aquecimento global juntos. E eu sempre chamando a atenção, a Amazônia vai passar do ponto de não retorno. Por que é passar do ponto de não retorno? É a floresta acabar? É, quase toda a floresta acabar. O nosso estudo, os nossos estudos mostraram que a Amazônia está tão perto do ponto de não retorno que toda essa região do sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, a estação seca já está há 4 a 5 semanas mais longa, em 40 anos. Mais longa, a estação seca é muito mais seca, menos chuva, 2,5 graus mais quente, aumento enorme de mortalidade de árvores. O sudeste da Amazônia, a floresta já perde mais carbono que tira da atmosfera. Então, a gente chamou muito a atenção. E aí, eu, 40, 35 anos chamando a atenção, chamando a atenção, e eu falei, bom, agora chegou a hora de, talvez, ajudar a buscar soluções. E aí, continuamos, logicamente, fazendo pesquisa na Amazônia. E aí, eu criei, alguns anos atrás, a iniciativa chamada Amazônia 4.0. O que que é? É mostrar que o grande potencial econômico e social da Amazônia é uma nova bioeconomia com os produtos da floresta. É uma bioeconomia de floresta em pé. E aí, nós criamos o projeto. E aí, a ideia é, uma das iniciativas do projeto é capacitar populações amazônicas para fazer a industrialização dos produtos da floresta. Nós temos, no governo federal, a partir do ano passado, uma política nacional de neo-industrialização. O Brasil estava ainda numa trajetória suicida, se desindustrializando por 25 anos. País de economia primária é horrível. 80% da população é pobre. Então, ótimo, política do Brasil inteiro se nova a industrialização. E o nosso projeto é mostrar o potencial da Amazônia. Então, o primeiro laboratório que nós criamos é da cadeia do cacau e do cupuaçu. Então, nós já capacitamos uma comunidade lá na reserva extrativista Tapajós Arapiúns, em Santarém. Capacitamos uma comunidade na cadeia do cacau e do cupuaçu para fazer chocolate e para fazer cupulate, o chocolate de cupuaçu. E agora, já conseguimos uma doação e vamos construir a primeira fábrica lá, da comunidade. Não é fábrica nossa, não. É da comunidade. E agora, no segundo semestre, começa a construção e vamos capacitar agora uma comunidade, a Mabela Mulheres Produtoras de Cupuaçu, ali perto de Santarém, na cidade de Belterra. E no segundo semestre, mais perto do fim do ano, vamos capacitar a primeira comunidade indígena lá em Rondônia, a comunidade indígena Paiter Suruí. Então, qual que é a ideia? É capacitar essas comunidades, construir biofábricas e essas comunidades passam a produzir os produtos industrializados. Por exemplo, na cadeia do cacau e do cupuaçu, não é só o chocolate cupulate, você produz sorvete, você produz vários outros produtos. E nós fizemos já a conta, quando você faz isso, toda aquela comunidade vira classe média. É o ideal do mundo, não existe país de classe média que não seja país industrializado. Nem precisa dizer por que São Paulo é o lugar melhor, melhor eu não digo, mas economicamente falando... Economicamente mais forte, né? O Brasil, industrialização, industrialização. Então, essa ideia do Amazônia 4.0, a gente, logicamente, fez a iniciativa para a cadeia do cacau e do cupuaçu. E é lógico, fizemos, já desenhamos um laboratório para a cadeia da castanha do Brasil, um laboratório para sequenciamento genômico, para fazer o DNA de inúmeros produtos da floresta, plantas, animais e até micro-organismos. E estamos, logicamente, o projeto busca apoio, recursos para dar uma escala. Essa ideia é mostrar esse potencial. No projeto Arco da Restauração do BNDES, uma iniciativa muito boa do projeto é uma doação para comunidades indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, reservas extrativistas, eles vão receber a doação para restaurar áreas degradadas e desmatadas. E uma grande parte dessa restauração vai ser a criação dos chamados sistemas agroflorestais. Então, não é só combater a emergência climática pela retirada do gás carbônico. Você, e nem preciso dizer uma outra coisa, proteção da biodiversidade. Se a gente continuar, nós vamos causar uma extinção de espécies impossível até de mensurar hoje. A maior biodiversidade do planeta, a Amazônia, vai ter uma extinção gigantesca. Extinção de espécies leva a um risco muito grande de chamados zoonoses, que levam a epidemias e pandemias. Então, tudo isso e também o projeto do BNDES vai financiar essas comunidades, doar, e elas vão restaurar e também restaurar com sistemas agroflorestais. O projeto é de restauração de espécies nativas. E aí, sim, vamos criar essa nova, que nós chamamos de sociobioconomia de floresta em pé, capacitar as comunidades. Por exemplo, há cooperativas, poucas, infelizmente, na Amazônia, que já tem uma grande produção de produtos. Há cooperativas que produzem mais de 50 produtos da biodiversidade. Os cooperados já atingiram a classe média. Então, essa é a iniciativa. O arco da restauração vai financiar. E, lógico, o setor que vai tomar um investimento do BNDES, olha só, um grande fundo, o Fundo Clima, do governo federal, ele vai colocar empréstimos para proprietários agrícolas, pecuaristas, 1% de juros ao ano, para restaurar pastagens degradadas, áreas degradadas. Um enorme potencial. Então, é isso. A ideia e também, como eu falei, fazer sistemas agroflorestais. Porque não só retira o gás carbônico da atmosfera, mas você cria essa nova economia. Esse é o grande potencial. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta. A gente já fez uns cálculos. Se eu te perguntar quanto do PIB brasileiro vem dos produtos da nossa biodiversidade, é quase que inacreditável. Menos de 0,3% do PIB. Você tem um campo enorme para avançar, né? Lógico. E é os dois primeiros produtos desses 0,3%. Mandioca e açaí. Puxa vida, um país que tem... Se a gente pegar o PIB da carne bovina, só a carne bovina que vende na fazenda pecuária, 7% do PIB. Carlos, chegamos aqui no final do programa, estamos com pouquíssimo tempo, mas eu queria uma palavra sua, uma análise. Primeiro, sobre o risco que o Cerrado está correndo, né? Chamada caixa d'água do Brasil, por causa das nascentes, o desmatamento no Cerrado, e também essa PEC das praias. Queria que você comentasse essas duas coisas para a gente poder encerrar o programa. Ou seja, o Cerrado precisa de uma lei especial, como a gente criou para a Mata Atlântica, que o caminho é esse, o que fazer, e a sua opinião sobre a PEC das praias. Sem dúvida, o Cerrado está correndo um enorme risco. A professora Mercedes Bustamante, da Universidade de Brasília, ela já vem fazendo pesquisa do risco do Cerrado, e ela mostrou o Cerrado estar muito próximo de um ponto de não retorno, do mesmo sentido da Amazônia, e a Amazônia se autodegradando, ela perturba totalmente o Cerrado. Mas o Cerrado, com o desmatamento do Cerrado, na Amazônia já tem aí uns 17%, 18% de área desmatada, em toda a Amazônia. No Brasil, 21%. No Cerrado, é mais de 50%. É muita coisa. Aí, o que a professora Mercedes mostrou? Esse super desmatamento, pastagens da pecuária, monoculturas de soja e outras, isso está fazendo o Cerrado ficar muito mais quente, ele já ficou quase um grau mais quente. Em áreas muito desmatadas, 3 graus mais quente. Diminuiu muito a evaporação e a transpiração do Cerrado. Já caiu muito, aumentou demais a secura do ar. Então, aumentou a temperatura, a secura do ar. Já diminuiu a chuva das áreas super desmatadas do Cerrado. Aumentou a duração da estação seca do Cerrado. Então, tudo isso é um enorme risco para o Cerrado. Então, nós temos que ter realmente um marco legal de zerar o desmatamento do Cerrado e aumentar muito a eficiência da agricultura e da pecuária. Senão, o Cerrado também vai correr um enorme risco. E, por fim, o PEC das praias, ela tem que existir, sim, uma emenda constitucional aprovada no Congresso, mas é o inverso do que eles estão tentando. Tem que fazer o contrário. É o contrário. Aumentar a área pública. Exatamente, exatamente. É porque não é possível admitir que o Congresso não saiba que o nível do mar está subindo. Já subiu 20, 25 centímetros. Ah, é pouquinho? Não. Não é pouquinho. E as ressacas estão aumentando tanto, como eu falei, que é o contrário. O que vai acontecer? Como a gente falou até em lugares lá no Nordeste, que a ressaca já desmantelou lá estradas, ruas, casas. Então, o que tem que ser? A PEC tem que ser o contrário. Ela tem que considerar que, mesmo com grande sucesso na emergência climática, do Acordo de Paris, o nível do mar pode subir, no mínimo, 50 centímetros. No mínimo, pode subir um metro. E também pode... As ressacas ficam mais fortes. O que acontece? A praia vai subir. Então, hoje, áreas que não são essa área da União, controlada pela Marinha, essas áreas, daqui a pouco, é tudo mar. Então, é o contrário. A PEC tem que começar a ver como fazer com todas as áreas privadas que vão estar praticamente dentro do mar. O que fazer é mais ou menos igual o que nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Não pode voltar as pessoas à margem daqueles rios que inundaram. O que fazer? Ali é a área privada. O que fazer com aquilo? É a mesma coisa. Tem que ter uma PEC que vai ver maneiras de tirar aquelas populações ali, mudar a infraestrutura das rodovias, das estradas, das ruas. Essa que tem que ser a PEC. Ah, mas vai demorar décadas. Não, vai demorar décadas, sim. Mas, não tem jeito. Tem que começar a fazer já. Carlos, obrigado pela entrevista. O tempo passou muito rápido. Te agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Valeu mesmo. Prazer meu. Prazer foi meu. Boa noite para você. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Boa noite. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.